Vamos chamar o Jonathan Ferreira, também de Brasília, porque vão ser conhecidos hoje os detalhes do projeto que vai beneficiar os estados endividados com o governo federal. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, vai conceder uma entrevista coletiva às dez e meia da manhã para dar detalhes do projeto de lei que trata da repactuação da dívida dos estados com a União. A medida vai beneficiar Minas Gerais, que possui um débito de cerca de cento e sessenta bilhões de reais com o governo federal. Pacheco, que liderou as negociações sobre a repactuação da dívida dos estados com a equipe econômica do governo, vai apresentar um projeto de lei que prevê novas regras para o pagamento do débito dos entes federativos. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou ontem que o texto que será apresentado por Pacheco vai trazer a redução dos juros da dívida com a possibilidade de conversão em investimentos nos estados. Um projeto de lei detalhando essas diretrizes estabelecidas pelo governo de redução dos juros da dívida dos estados para que reforce o investimento prioritariamente na educação, no ensino profissionalizante, no ensino médio, mas também na infraestrutura de desenvolvimento dos estados. Com todos os pontos aí que foram levantados pelos governadores, pelo presidente Pacheco, como por exemplo, ativos dos estados poderem servir para abater o valor do principal e abater juros da dívida. É um fundo de equalização onde um percentual da redução de juros seria aplicado nesse fundo de equalização para ser distribuído em todos os estados, não apenas naqueles que estão endividados com a União. Então, a expectativa é que a gente possa caminhar também com isso no Senado. Isso vai ser muito importante para o fortalecimento da capacidade de investimento desses estados. O discurso foi feito depois de Padilha se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso Nacional. O encontro serviu para debater a tramitação de pautas consideradas essenciais para a equipe econômica. Padilha enfatizou que o governo trabalha para aprovar a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados até 17 de julho, quando será iniciado o recesso parlamentar. De Brasília, Jonathan Ferreira.